Ok, pessoal, estamos aqui para a segunda parte desse podcast especial sobre o Pokémon, a versão azul do nosso GlassCast número 67, e infelizmente a gente não conseguiu reunir a mesma equipe que estava aí semana passada, então a gente está aqui fazendo o que a gente consegue fazer. Eu consegui trazer de volta o nosso queridíssimo Renan Rodrigues Cascação, que está aí, comendo as suas batatinhas aí, fazendo barulho no microfone. Não, é melhor pã. Ok, e o meu amigo, amigo do nosso amigo Lucas Pinheiro Silva, amigo do nosso amigo Gabriel Simonetti. De quase todo mundo que já se envolveu com o HL na vida. É, se você já entrou no HL na vida, você aprende mesmo e conhece ele, o cara que está tentando roubar meus podcasters, mas eu consegui roubar ele antes dos meus podcasters roubarem ele para a redação. Ah, tome essa, Simonetti. Deu um Renan no Renan, né? Deu um Renan no Simonetti, eu estou dando um Renan em todo mundo essa semana. Eu estou sendo o capitão dessa semana, apesar de que, segundo o Lucas Pinheiro, houvesse simplesmente um dia normal para ele. Mas, sério, essa semana eu fiz muita coisa. Lancei vídeo, lancei texto, podcast, estou aqui gravando, mas não é uma loucura. Incrível que você falou tudo isso. Você falou tudo isso, mas não falou meu nome. É, o Leonardo Angst, o conhecido como Adder, está aí para falar de Pokémon e dizer que o Jonathan semana passada só falou porcaria. Ei! Eu não falei isso, tá? Eles que colocaram essas palavras na minha boca. E hoje nós vamos gravar essa segunda parte, nós vamos falar dessas gerações 4, 5 e 6. E esse assunto provavelmente vai ficar outdated, vai ficar... Qual é o que é o palavra em português para isso? Atrasado. Datado, atrasado, não sei o que. Amanhã mesmo, porque amanhã vai ter o Pokémon Direct. Pelo jeito já vai sair geração 7, a gente nem sabe. Mas, vamos supor que geração 7 não existe ainda. E vamos falar até a geração 6, até Pokémon XY, Omega Ruby e Alpha Sapphire. Então, para isso, nós vamos para a nossa vinheta. E daqui a pouco a gente volta para falar do Diamond e do Pearl. Muito bem pessoal, todos prontos? Aqui eu venho! Ah! Lenta, vai! Pica! Come on, step it up! Hi! This is Snake. I'm done here. É hora de começar mais um, o Last Cast. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Em 2007, para o Nintendo DS foram lançados Pokémon Pearl e Pokémon Diamond. Que continham como seus lendários Dialga e Palkia, os deuses do tempo e do espaço. E nessa geração foram apresentadas algumas mudanças nas mecânicas básicas de Pokémon. Lembro, a que mais me vem à cabeça foi o fato de que, finalmente, ataques especiais e ataques físicos faziam sentido. É, essa foi a maior mudança na Gen 4, que alterou praticamente todo o rumo do metagame. Tiveram que acomodar um monte de golpes diferentes, mudar praticamente toda a Move Puget, quase todos os bichos, para nenhum bicho ficar tipo, pô, ele tinha acesso, sei lá, a Hyper Beam, mas agora não tem mais um golpe tão forte quanto aquilo, sabe? Coisas assim. É, eles tiveram que fazer, tipo, variações do mesmo golpe para físico especial, né? Que daí saiu o Giga... É, Giga Impact. Giga Impact, que é o Hyper Beam físico. Sério que vocês consideram essa a mudança mais importante? Não, essa é a que eu mais lembro. É, eu acho que foi uma das mais importantes, tirando da Gen 3 das habilidades. A mudança mais importante foi a diferenciação das sprites, cara. Ah, sim, eu... Com certeza. O Pikachu com o rabo de coraçãozinho, né? Porra, essa mudança foi importante, cara. O Scissor com a bunda um pouquinho maior, né? Isso. Essa sim revolucionou o metagame, né? Porra, pra caralho. É, mas aí acabou a festa de ter a Lacazan com o Thunder Punch, né? Sim, acabou, acabou, como foi feita a diferença, né? É, dividiu os ataques físicos. Foi dividido... Os golpes foram divididos em três categorias, né? Em golpes físicos, especiais e os golpes Others, que são, tipo, golpes de efeitos e tal. Não é suporte? Eu acho que é Other mesmo, não sei agora. Acho que é Other Move. Acho que é suporte. É, vai ser Other Moves. É, Other Move. Mas o... Mas geralmente, assim, eles pegaram e... Tava precisando, porque, tipo, o tipo fantasma era bem inútil, porque a maior parte dos fantasmas era especial, mas os ataques deles eram físicos, sabe? Sim. Então o Gengar acabava tendo que usar outros ataques de outros tipos pra ser relevante ainda. É, o Gengar usava, tipo, Ice Punch na terceira geração, tá ligado? É, e o... Acho que era o Salamence que usava Hidden Power Flying, porque... Flying era físico, então o Hidden Power Flying era o melhor Attack Stab físico que ele tinha. Ele não aprendia o Wing Attack? Acho que era o Gareth que também tinha isso. Mas o Wing Attack é 60, o Hidden Power é 70. O Hidden Power chegava até 70, né, é verdade. Já tô... Ai, que burro! Dá zero pra ele! É, o Hidden Power, que é pras pessoas que estão aí boiando, é um ataque cujo tipo muda dependendo dos IVs do seu Pokémon, certo? Ou dos IVs? Não lembro. Dos IVs, isso mesmo. É, então cada Pokémon vai ter um tipo diferente desse Hidden Power, que dá uma combinação muito legal se você conseguir prever certinho qual vai ser o tipo. Eu lembro uma das poucas vezes que eu participei de um torneio de Pokémon no longínquo ano de 2006, eu acho, sei lá, eu tinha um Swampert quando o jogo Hidden Power era Flying ou Fire, que daí, como a única fraqueza do Swampert era grama, era tipo o trunfo dele pra conseguir se sair numa situação dessa. Eu ainda lembro que eu mudei um Gengar meu pra Hidden Power Grass uma vez, só pra pegar os Swampert loucos por aí e deu muito certo. Exatamente, o Hidden Power sempre pega de surpresa. Mas agora o Gengar aprende Energy Ball, né, whatever. Não, ele já aprendeu, acho, eu que não sabia. Ah, faz sentido. Ah, e vale ressaltar que aí, como você falou, que teve essas mudanças, né, o Hidden Power foi um dos golpes que não teve uma diferenciação de físico especial, tá ligado? Ele sempre foi especial, porque... Não, mas ele era... Ah, não, ele ganhava um tipo do Hidden Power, tá certo? É, se o Hidden Power fosse fantasma, ele era físico, mas não saiu um golpe que faz contraparte com o Hidden Power, né, que nem vocês comentaram. O Hyper Beam virou especial, mas ele ganhou um golpe em contraparte, que é o Geng Impact pra ficar equilibrado. Já o Hidden Power não teve isso, né, não tem um Hidden Power físico. Agora, então, mas o Hidden Power ele depende do tipo ainda, ou ele é só especial? Ele é só especial. Ele é só especial, e aí... Mas o tipo muda. Antigamente ele era dependendo do tipo, isso. Nas gerações anteriores ele era, se fosse fantasma, ele era físico. Se fosse elétrico, especial, conforme eram os tipos, né. Entendi. Agora ele é só especial e... Você acha que poderia ter existido um Hidden Power que fosse só físico e outro Hidden Power que fosse só especial? Sim, sim, porra. Parece sentido. Tinha que ter uma contraparte, não teve... A maioria dos golpes ganhou uma contraparte física especial, e o Hidden Power ganhou lá aquele lá que é com o Barry, que é uma... É, mais ou menos, né, não foca uma bosta, mas... Eu não sei, eu acho que a movepool física dos bichos já é o suficiente pra cobrir os pontos. Acho que pouco bicho tem problema de, ah, eu gostaria de ter um ataque físico de outro tipo, sabe. Ah, não sei. Tem os casos específicos, mas seria legal, não vou negar. Sim. Excelente adição. Sei lá, ter um Hidden Punch, sei lá como poderia ser o nome do golpe, sei lá. Né. E funcionasse que nem o Hidden Power. Eu acho que o único defeito aí dessa divisão é que não fizeram a contraparte do Hidden Power. Mas isso salvou muitos bichos, salvou mesmo. Ah, com certeza. Em termos da campanha do jogo, uma coisa que surgiu foi o Underground, que meio que evoluiu naquele conceito da Secret Bases, né, ao invés de ser bases secretas pelo mundo, você tinha um subterrâneo que atravessava o continente de Sinnoh, e você podia ficar lá escavando fósseis, aproveitando da tela de toque do DS, você ficava batendo na telinha até você descobrir um fóssil e... É, e tinha aquele minigame de roubar a bandeirinha do outro, também tinha aquele negócio de você encontrar 32 pessoas no Underground, achar aquele negócio do Spiritombie pra poder capturar ele, tinha essas coisas assim, sabe? Ah, é, o Spiritombie e o da Gen 3, o Stable Ice, são os únicos pokémons que não tem fraqueza nenhuma, né? Até a Gen 5. Na Gen 6 eles ganharam uma fraqueza. Mas a gente chega lá uma hora dessas. É, a gente já chega lá. Até a Gen 6, né? Até na Gen 6, com o tipo fada, eles ganharam uma fraqueza. Isso. É, acho que você falou 5. Não, foi 5, até a Gen 5. Na Gen 6 eles perderam isso. Ah, tá, tá. Tá, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Inclusive, eu devo destacar que pra mim, Sinnoh, em termos de, geograficamente falando, é o continente mais legal da série. Eu concordo. Tem uma montanha no meio muito legal, tem praias, áreas nevadas, tem áreas tem um pântano que isso já era meio incomum. Adivinha quem chegou? Olha só quem veio falar melhor. Alô. É, Sinnoh foi baseado em Hokkaido, se não me engano, né? Tirando do mapa do Japão. É. É uma área assim, então... Eu adoro aquela imagem que você pega o mapa do Japão e você acha Kanto, Joto, Hoin e Sinnoh, né? Sim, é. Se não me engano, o Sinnoh é a parte que seria Hokkaido, assim, que é uma área que é mais gelada, se não me engano. Talvez você já falou merda que geografia não é meu forte, mas o que eu me lembro é que ele só tá invertidinho, assim. E geograficamente, acho que é uma das melhores gerações, né, cara? Se for considerar, assim, a questão de... Abrindo o mapa aqui... Abrindo o mapa aqui, Sinnoh é baseado em Hokkaido mesmo. É. Mas é, tipo... Foi a geração mais diversa, na minha opinião. E eles colocaram algumas diferenças nos bichos. Foi uma geração bem equilibrada que trouxe também alguns bichos com tipos diferentes. Por exemplo, o próprio Infernape. Teve alguns dos pokémons lutadores mais maneiros, na minha humilde opinião. Teve o Localho e teve o Krogank, Toxicroak. São alguns dos pokémons lutadores mais maneiros, na minha opinião. Na Gen 4, na real, foi quando os pokémons lutadores voltaram à relevância, né? Porque na Gen 1 eles só se ferravam pra Psico. Na Gen 2, eles tinham a força contra o Snorlax, mas os Snorlax e a gente olhavam, olha, eu tenho Curse, sabe? Foda-se. Na Gen 2 era o quê? Era Heracross e Machamp, mais ou menos, que jogavam, cara. E era bem mais ou menos, né? Porque os dois não tinham nada pra bater forte, né? E o Heracross tinha infinitas fraquezas, né? O Heracross perdia pra qualquer coisa se ele tivesse ataque de fogo ou voador, né? Que era tudo. Não, mas na Gen 2 o Heracross jogava pra caralho, cara. Com um sopro ele morre. É, mas apanhava ainda. Na Gen 2 o Heracross jogava bem. Ele tinha aquele moveset de ficar de 1 de vida e ficar dando reversal. É, que nem o Dugdrew tem. Isso, isso. Dugdrew usa Sesh, EV de defesa 0, um monte de coisa lá. HP3, é bem zoado o set de reversos. É engraçado que muitas pessoas com quem eu falo lembram da quarta geração como uma das menos favoritas. Por que será que isso aconteceu? Porque, olhando nesse prospecto, os jogos não eram ruins. Não, mas eu acho que ela caiu num período de tempo onde a gente já tava crescendo demais, e daí é o período daquela adolescência que você fica tipo, ah, mas minha infância era melhor, não sei o que lá. É, pode ser isso. Eu acho que foi por ali. Você fica chato pra caralho. Quando você é um adolescente, puro lento, desgraçado, que teu pai quer chutar você da janela, é aí que saiu ali. Porque eu lembro que eu era assim e eu vi uma propaganda de Platinum na TV. Eu tava no tatame tendo aula de Hermes de Corte, alguma coisa assim, e tava passando pro programa da Platinum, assim, eu ouvi, tipo, o personagem andando na parede lá no Stories from World, eu fiquei tipo, ô meu Deus, o que é isso? Eu preciso ter isso. Cara, eu lembro, eu considero, assim, a quarta geração uma das melhores, cara. Porque a quarta geração, diferente da terceira que te deixou, no começo da geração, te deixou aquele sentimento de você não poder pegar ou resgatar os seus bichos antigos e só ter bicho novo, a quarta já foi totalmente, a quarta foi meio que numa pegada da segunda, tá ligado? A quarta, tipo, trouxe bichos novos, mas ela também trouxe evolução de bichos velhos, tá ligado? Que nem teve na segunda geração. A segunda geração trouxe bichos novos, mas trouxe evolução de bichos antigos. A maior parte delas são exageradas pra caramba. Groselade. Ah, cara, claro que... Tivemos Groselade, Lithium, Glacium... Teve várias... Não, Lithium, Glacium, beleza, mas você pega, tipo, Electivire, Magmortar, Rhyperior... Porra, Electivire e Magmortar são muito maneiros. Porra, são maneiríssimos, cara. São maneiros, eu acho maneiro. Leaky Leaky? Porra, Tungrof. Leaky Kai, porra, Tungrof. Eu acho Leaky Leaky massa. Muito bicho de geração velha que eu vou me filmar. Assim, cara, no contexto do bicho é maneiro, cara. É, considerando que o bicho era zoado, sabe? Ele é maneiro, ele é gordão, sim. É que nem o Tanguela. É um Spakete maior. Tem alguns que acham que são máximas. Ele evolui e você fica, tipo, meu Deus, o que é isso? Tem alguns que acham máxima, mas aqui é... Ele cria braço. O Galade, eu acho massa pra caramba. Sabe, essa puxa, grande Galade. O Galade ficou muito legal. É, o Roserade também é legal. Cara, teve... Essa geração foi... Mercurl, Miss Maggs. Mercurl, Miss Maggs. Cara, essa geração, cara, ela trouxe muito, tipo... Foi, tipo, uma segunda geração. Pegou muito de acertos da segunda geração e eles trouxeram nessa. Teve o... E aí, entrando nesse lance de bichos... Evolução nova de bichos velhos. Veio os itens, né? Pra fazer isso. Veio a evolução por golpe, tipo... O Mamos... O Mamos Wine. Ok, última pergunta pra vocês. É, Magnezone. Pô, eu achei maneiro, cara. Putz, Magnezone, cara. Eu já sou suspeito de falar porque eu detesto o Magnemite. Magnemite, Magnetol... Eu achei ele maneiro. Eu achei eles horríveis. O Magnezone, pra ser melhor, tinha que ter Levitate, cara. Fora de... Se eu tivesse Levitate, era perfeito. Eles consertaram isso e deixaram ele aprender a Magnet Rise. Ah, foda-se. Não é a mesma coisa. Não, com certeza. É, gasta um turno pra poder ficar... Ah, não. Mas tô falando em termos de história e tal. Daí eu aprendi isso. Ah, não. Sim, sim, sim. Mas em termos do jogo, assim... Em termos de história também, do jogo, também é muito bom. É. A história... Tem que ter uma história. É, o que eu diria que... É, que sim, eu acho que a... É, pra mim o que... Eu joguei o Pearl, eu curti na época, mas daí foi logo depois de jogar o Pearl que eu meio que dei uma saturada do Pokémon, parei de jogar por um tempo. É, eu diria que a sensação que eu tive foi que como a geração teve muitas novidades, mas poucas novidades grandes. Ela tem... Foi uma geração bem interativa. Eles arrumaram muitas coisas que precisavam ser arrumadas, adicionaram algumas coisas novas, mas não foi uma revuravolta completa na maior parte dos sentidos. Então, daí, acho que quando eu terminei o jogo foi difícil. No meu opinião... Ok, não mudou tanto assim do que eu... O que eu acho que a Gen 4 fez também, ela pegou aquele sentimento de mapa grande da Gen 2, que tinha a canto e o joto, e colocou tudo no mapa só, só que dividiu com o Monte Conorate, sabe? Então você tem duas regiões de sino que são grandes por si, tem bastante coisa pra fazer nelas e tudo mais, e deu aquela impressão de... Cara, é uma grande aventura, sabe? Você tem muita coisa pra fazer aqui. Você não sente que é um mapa vazio, sabe? Isso que eu achei muito legal da Gen 4. Eles exploraram a capacidade que precisavam. É, isso de fato ficou massa. Mas talvez a novidade mais relevante com a capacidade do Nintendo DS foi o fato de que você finalmente podia fazer trocas online, né? E sem fio, nativamente, sem precisar de um adaptador esquisito. E principalmente jogar com pessoas de outros lugares do mundo. Antes, eu acho que o melhor que a gente tinha não era o Net Battle no computador, alguma coisa assim, que era o que te permitia jogar com outras pessoas e olhe lá, né? Agora você podia realmente mandar o e-mail, MSN na época, eu acho que era, mandar o... Ah, tá aqui meu friend code, vai lá, me adiciona lá, vamos jogar, sabe? A internet aí trouxe o acesso aí a eventos de Mystery Gift, mas... Veio bem poucos, cara, que eu me lembro, pelo menos na Platinum, na Diamond Pure vieram poucos aí, na Platinum, mais pra frente, começou a ter um fluxo maior, né? Pelo menos na América. Eu ainda lembro que o Nalope, na época ainda era o Antiba, a gente não podia usar pokémons de eventos especiais, porque legítimo ninguém ia ter, óbvio, porque que nem a Chance e com Wish, era só no Japão, ninguém ia ter, sabe? Mas a gente conseguia porque a gente hackeava, só que não podia usar, então até recentemente essa regra ficou valendo. Só agora com o advento mesmo, dos eventos online mesmo, que essa regra caiu. É que tem muito evento que, na real, você não consegue, se você não encontrar o cara, você não consegue pegar por causa daquelas Ribbons lá, né, cara? É. Que não deixa você trocar no GTS. Você pode trocar pokémon de evento. Daí só local ou pela internet, só troca direto com o cara, né? E falando do GTS, né, já puxa um outro assunto, que foi o uso da GTS em si, que é o Global Trade System, que foi algo curioso pra quem realmente queria colecionar todos os malditos bichinhos. Eu quero um bicho lendário, eu vou dar uma Caterpie. É, vou dar um PJ level 3 por um Arceus, vambora. É, ainda tá mais esquisito. Continua ainda um tanto esquisito, mas já deu uma melhorada. É que muitas vezes o cara pega assim e oferece, ah, eu tenho aqui um pokémon 6 IV, você pega ele e ele tem zero em tudo. Então, ainda tá esquisito, ainda muita picaretagem, mas deu uma melhorada já. Malandrão no pokémon sempre tem, né, eternamente. O que eu fazia de botar de bicho com zero IV lá, só pra loupar os caras, eu tava cheio de bicho com zero IV. E essa, a quarta gen, além das mudanças, falando do competitivo, né, além dessas mudanças, mudanças que teve na divisão do tipo dos golpes, vieram alguns itens novos competitivamente, que eu me lembro, cara. É, até a Gen 3 era só... na verdade, na Gen 3 surgiu o Choice Band, mas na Gen 4 surgiu o Choice Scarf e o Choice Specs, que foram itens que mudaram o metagame. Não apareceu o Life Orb também? Mudaram completamente, né. Acho que o Life Orb é nessa geração. Life Orb também. Cara, eu lembro que essa geração teve bastante itens novos que mudaram completamente o metagame, cara. Não, teve bastante coisa que apareceu que você fica tipo, cara, como assim? Tem, acho que Muscle Band apareceu também, Electronomy, tô vendo aqui, Expert Belt, que também é importante. Então teve vários itens pequenos que a galera ficou tipo, ah, no começo ficou meio, não sei, ainda, Leftovers, nossa, de cada dia, né, Black Blood. Teve os Power Itens que ajudaram no Breed, né, cara. É, que puxavam o IV, facilitou bastante o Breed, eles continuaram com aquele negócio da Everstone e tudo mais. É, que veio da Emerald. Mas teve uma pequena mudança, não teve? Alguma coisa assim? Normalmente, quando passam na geração pra outra, eles acabam cagando um pouquinho ou dando uma dificultada. Pior que não. Foi nessa geração que começou lá, se eu não me engano, o lance do, ah, o pai passa tantos IVs e a mãe passa tantos. Mais especificamente, né, que aí você botava o Power Item lá, você sabia que tua, você sabia que, acho que, se não me engano foi na quarta, não tenho certeza, se eu estiver falando merda, desculpe. Se não me engano, na quarta, por exemplo, ah, você sabe que o teu, que o teu lado, digamos, o Caesar tá com o ataque top, daí você equipava um item nele, ele ia sempre passar o ataque. Eu tô vendo aqui, na Diamond and Pearl, era a mesma maneira da Emerald, mas na Platinum mudou que o bebê vai pegar três IVs entre o pai e a mãe, qualquer um dos três, é totalmente aleatório. Foi na Platinum, então, a mudança. Foi na Platinum que mudou. Só que a mudança do item de, do Power Item, foi só em HeartGold SoulSilver. Nossa. Ah, de passar o... Que você garante um. Ah, é verdade, é verdade. Se você botar o Power Anklit, Speed é só, vai passar Speed, só que daí é aquela, você vai, você trava um dos três, você não garante Speed mais três, é Speed e outros dois. Então, ajudava naquela questão de, pelo menos, Speed é certeza que vai passar. Faz sentido. Eu lembrava que nessa geração teve algumas mudanças já na questão do Breed. Cara, e daí, o Greca falando que foi 2009, né? É, e o Platinum foi o primeiro cujo lendário da capa tinha formas diferentes, né? Você tinha o Origin Form do Geratina. É, que usava a Gris de Azor pra se trocar entre as formas. Que mudava, inclusive, a habilidade, que ele ganha a Levitate, né? Exatamente. E ele ganha a Levitate no lugar de Pressure. Pressure é a habilidade favorita dos lendários, né? Tem um monte de lendário com Pressure. Os status também. Os status dele. É que se você colocar uma habilidade muito forte, ele fica roubado. Sim. Que nem Kyogre, até a Gen 5, ele era um deus do Uber, sabe? Por causa da chuva. Todo o dano dele é duas vezes, sabe? Daí ficava meio chato. Sim. Bateu o Gen 6, adeus, Kyogre. Se você... Você falou do Kyogre. O Kyogre... Se você vê, o Kyogre e o Groundor, eles tinham habilidades roubadas. Roubadas, digamos assim. Mas se você visse a base status deles, era bem inferior ao Lug e o Hoa, por exemplo. Era um pouquinho mais baixo, isso é verdade. Pra compensar essa habilidade, digamos assim. O momento mais mágico que eu tive com o Groudon foi quando eu percebi que dava pra colocar um Solar Beam nele e ficava bem maneirinho. Monster Combo! É, era uma das coisas que eu fazia pra pegar bicho de água quando apareceu na minha frente. Daí, como quando tá o sol forte e não precisa carregar o Solar Beam, ele mandava na cara. Daí, era bem útil. O Charizard X usa... Y, quer dizer, usa bastante isso atualmente. É, é bem válido. Momentos da infância. E não sei o que muito mais tem que falar com o Platinum, né? Foi aquela atualização básica. Ele trouxe volta, né? Battle Frontier, que era uma coisa... Trouxe uma versão diferente dela. Em vez de 7 facilities, você tinha 5. E eu lembro que eu passei uma boa parte de alguns dois anos no Battle Arcade e no Battle Castle. Eu lembro que eram meus favoritos lá. Eu ficava jogando tão na hora, assim, e tal. Foi o começo lá, né? Era outra Battle Frontier. Como veio a Platinum, ela não foi só, tipo, ah, é uma versão melhorada só com o Giratina. Teve mudança de enredo também. Ela mudou a história. Mudou o enredo, né? Mudou a história. Que tinha o lance lá dos três pokémons lá do lago, que são relacionados aos sentimentos humanos, não lembro. Mas é o Philips e Masprit, que é conhecimento, emoção e willpower, pois de vontade. Mas eles não... Eles, tipo, não teve uma mudança de enredo, só uma mudança no enredo da história. Ela trouxe, como a Emerald trouxe, ela trouxe movetutors novos, que influenciaram aí o metagame. Ela trouxe também, por exemplo, eggmovies novos e level ups novos também. O adentro do doutor, né? Apareceu o Salamence com Outrage, que praticamente moldou na porrada o metagame do Game 4. É uma coisa que a gente até esqueceu de falar na Gen 2 e na Gen 3, era dos pokémons lendários de roaming, né? Que na Gen 2 você tinha lá os... Ah, as cadelas lendárias. As cães lendárias, e daí na Gen 3 você tinha o Lattes e Lattes. Lattes e Lattes. E no Platinum isso voltou trazendo de volta os pássaros da primeira geração, né? O Articuno, Moutras e os Aptos eram roaming no Platinum. Ah, é, era mesmo? É verdade, nem lembrava disso também. Pra ver como a gente tá ficando velho, hein? Pois é, faz tanto tempo. Eu lembrava do Lattes e Lattes que você podia escolher na Emerald qual que você ia pegar. A Gen 4 também lembrava... É azul ou vermelho? Dependia do pokémon que você escolheu, do pokémon inicial que você escolheu. Eu lembrava que os cães lendários eram roaming na Firehead Leaf Green, tá ligado? Isso também, baseado também no pokémon inicial. Se você escolheu um, ele é do elemento oposto, do elemento que perdia. É, ele dependia do pokémon inicial. A Platinum trouxe a melhor coisa até hoje pro metagame, que foi o Scissor Bullet Punch, cara. É. Foi na Platinum que ele começou a perder Bullet Punch. É, e o Salamence aprendeu de Outrage, tinha um monte de coisa assim que... Foi na Platinum que mudou, e o metagame se mudou basicamente nisso, né? E o... Tanto que o Salamence, na Gen 4, era banido no final dela, porque o Outrage era muito forte pra ele. Empurrou ele pra fora. Ah, Garfunth também foi banido. Garfunth não, mas Garfunth foi antes da Platinum, porque ele era semente quebrado. Garfunth era íntimo. É verdade. E na... Foi na Gen 4 que teve a maior quantidade de lendárias apresentadas numa geração nova até agora. Com Uxie, Mass Spirit, Azealth, Dialga, Palkia, Giratina, Cresselia, Dark Ray, Manafie, Hitron, Red Higas, Chaymin e Arceus. Nossa. E Fione. E Fione... Fione. Você falou da... Não conta. Fione entra ali, né? Mas tem 11. É. Se for contar o Fione... Falei o Dark Ray. É, se for contar o Fione tem 14, se não tem 13. O Dark Ray até... Eu lembro que foi na Gen 5 que eu joguei contra o Dark Ray de um amigo meu, daí tinha aquelas Triple Paddles louconas. E o Dark Ray tem aquele Dark Void que ele coloca os 3 pra dormir. Nossa, esse golpe dá choro até hoje. A galera reclama muito disso. VGC e tal. É, Dark Void tá liberado nesse ano de VGC. Todo mundo aparece com o Esmergo lá. Dark Void. Nossa senhora, que raiva que Dark. Nossa, véi. Que exato. Na Dark Void com Bad Dreams, né? Os caras ficam... Não, Bad Dreams não é um problema. O problema é que os dois Pokémon estarem dormindo, cara. Aí você fica, tipo... O que eu vou fazer, sabe? Metade do teu time no VGC tá dormindo. Ficaria olhando naquela cara de bater palma enquanto eu morro. E os outros golpes que fazem dormir, tipo... O Hypnose, ele tem uma taxa de acerto um pouco mais baixa, né? O Dark Void é uma taxa de acerto alta. Não, é 85, se eu não me engano. Mas é mais alto do que... Sei lá, tipo, as chances são boas. Hypnose é 5,5. É. Mas é... Hypnose é 5,5, se eu não me engano. Ou 65, alguma coisa assim. Eu lembro que na... E Diamond Pearl Platinum, no começo, ele era 85. Daí todo mundo roubou Hypnose. Daí mudaram pra 55 porque, tipo, muito roubado. É. Usavam Gengar com isso direto. É. E a partir de 2009, quando saiu Platinum, começou a sequência de Pokémon que saiu um jogo por ano até 2014, né? Basicamente. É. Em 2010, surgiu a hora da segunda geração receber seu remake, que foi o HeartGold e o SoulSilver. A segunda geração, tão amada por tantos, tão odiadas por outros. Recebeu... Voltou a ser a glória aí com o Nintendo DS. E talvez essas duas versões sejam ainda mais amadas do que as originais, porque você tem tudo aquilo que as pessoas gostavam e mais todas as melhorias das gerações 3 e 4. É aquela. Eu não gosto de o Agen 2. Custa uma fortuna hoje em dia. É. Isso tá raro pra caramba por causa do Poké Walker. Tá uns 300 pra 400 reais. Não serve pra nada. Não, nem me fala, cara. Eu achei que eu tinha achado uma pérola que eu comprei, um HeartGold aqui. É pirata essa porcaria. Que merda. Eu tenho um HeartGold completinho aqui. Mas o... Aliás, tem que ver se... Se ainda é melhor tirar a pilha do Poké Walker, que se não esse negócio começa a vazar daí e dá merda. Ah, a minha já acabou, então eu não tô nem aí. Eu perdi meu Poké Walker. Eu uso pra prender o cinto. Eu uso pra prender o cinto, a chave no cinto. Daí eu... Tem um negocinho embaixo que você consegue amarrar. Eu pego o negócio, prendo ali e coloco ali. Eu nunca mais vou perder minha chave ever. Se eu perdi minha chave pro Poké Walker, eu me mato. Boa ideia. Vocês falaram sobre a curiosidade do Phoebas? Ah, aquele... Ah, sim. O Phoebas, ele passou a evoluir com o item depois porque não tinha Contest. De duas maneiras diferentes. É o único Pokémon que evolui. Tinha Contest na Quarta Gen, no Diamond and Pearl, daí no Platinum não tinha mais. Uma coisa assim. Quarta Gen não tinha. Não, na Platinum não tinha. Tinha? Na Platinum não tinha, mas era em outro lugar. Era o negócio assim. Porque eu lembro que tinha Super Contest, né? É, depois você terminava o jogo, né? Ah, mas acho que na Quarta Gen tinha um lugar que daí tinha o Super Contest. Você lembra disso? No Diamond and Pearl. No Platinum não lembro. Nossa, nem lembrava disso. Mas aí o Phoebas, ele é o único Pokémon que consegue evoluir pro mesmo bicho de duas maneiras diferentes. Ele pode evoluir por troca com o Prism Scale ou por beleza com o Contest, que tem agora no Omega Ruby e no Alpha Sapphire. Então ele é um Pokémon que evolui de uma maneira bem curiosa. É, e também eu tenho a impressão que o Hitran é o lendário mais inútil, assim. Ninguém lembra dele. Ah, não. A gente lembra dele todo dia quando vai fazer um time de Pokémon. Desgraça de bicho. Toda vez que você for montar seu time, você vai lembrar do Hitran. Faz sentido. Isso no metagame dá esmole, claro. Nesse sentido, tipo, de temática, ele parece ser, tipo, bem whatever, sabe? Ah, ele é só um bicho que fica no vulcão, né, cara? Ele é o bicho no vulcão, na verdade. Ele tem sexo, né, cara? Ele é um dos lendários que... Que tem sexo. Ele pode ser macho ou fêmea. Por isso que as pessoas... Mas ele não brida, né? Mas algumas pessoas talvez não considerem ele lendário por conta disso, né? É... Não, mas oficialmente ele é lendário. Apesar de que eu acho que o Lattes e a Lattes têm sexo também. Sim, mas eles não... A Lattes vai ser sempre fêmea e o Lattes sempre macho. O Hitran, não. O Hitran, ele é... Ele varia. Tem uma porcentagem. Sim. É... É, no HeartGold, no SoulSilver, talvez a característica que as pessoas mais adoravam é que voltou aquela parada do Pokémon Yellow, de você poder colocar um bichinho pra ficar te seguindo. Ah, cara, puxa, como eu tenho saudade disso. Isso ali era lindo. O legal era você andar com uma Ho-Oh por aí. Nossa, ficava muito legal. Você andava com um baita Pokémon lendário, assim, no meio da cidade, né? Tipo... E a galera, tipo... Com licença, tô aqui com o meu Browdon aqui. Ah, tá bom. Eu acho que a coisa mais engraçada era andar com os bichos aquáticos, tipo Weylord, Kyogre, bichos que não... Só nada. Não faz sentido. Bichos que ficavam flutuando, assim, no meio do nada. Tipo, pô, como é que esse bicho tá se rodando? Uma baleia atrás de você. Medcarp. Poxa, eu nunca andei com o Medcarp na rua pra ver como é que era. Vai lá fazer. Se eu não me engano, o Medcarp anda de lado. Ele anda de lado. Ah, me responde uma coisa. Também não foi na Gen 4... Eu sei que não foi na Gen 4 que surgiu a parada de... Dos Pokémons estrangeiros manterem os seus nomes estrangeiros quando você troca eles, né? Você podia pegar, por exemplo, um Pokémon alemão e ele ia ser, tipo, alemão. Certo? Nossa, tá certo. É isso. Na Gen 3 já tinha isso. Eu lembro, sabe por quê? Porque na Gen 3, eu lembro que na época eu tinha a Emerald na Gen 3. E aí eu aluguei lá na Pro Games, né? O Games, sei lá, não lembro mais o nome daquela lógica alugada do jogo. É, as duas. Eu aluguei uma rubi japonesa pra pegar o... Como que é o nome daquele bicho branco? O Zanguzi. Pra pegar um Zanguzi que ele só tinha na rubi. E aí era japonesa. Aí eu passei pra minha Emerald e ele manteve o nome japonês. É, mas acho que, tipo, ele salvava o nome, mas ele não... Ele não salvava o fato dele ser estrangeiro, sabe? Acho que na Gen 4 tem um save dele que guarda o país de origem dele. Não, ele guardava. Ele guardava, mas você não podia alterar pelos negócios. Porque ele era um bait que tava embutido no negócio de personalidade, se não me engano. Alguma coisa assim. Que eu lembro que na Gen 4 tinha um pescador alemão lá que trocava um Mario Shikarpa alemão pra você. Mas tem outra coisa que na Gen 4 é muito mais importante. Principalmente pra quem gosta de Shinies. É, então, mas não tem essa coisa de que daí quando você bridava um pokémons de regiões diferentes, eles aumentavam a chance de Shiny? Sim, cinco vezes mais provável de achar um Shiny usando esse método. Que era conhecido como Masuda Method. Nomeado pelo Junichi Masuda. que falou isso no blog dele. Então, se vocês fizerem isso, tem mais chance, galera. Daí todo mundo pirou e começou a fazer isso. Outra coisa que teve na geração 4, aquele item de você ficar caçando o pokémon que aumenta a chance de Vinshine. Como é o nome desse item? Poké Radar. É na Gen 4 isso, não é? É, na Gen 4. Poké Radar. Mas era de um jeito... Fazendo as graminhas balançar lá, nossa senhora. Isso mesmo. Lá dava uma dor de cabeça. Aquilo fazia uma confusão. E também é aquela, o que a galera fazia? Fazia a chain alta, daí pensava, ah, não, vou dormir um pouquinho. Fechava o DS, deixava no carregador lá e ia dormir. Já que o DS tinha a versão Sleep, né? E se você salvasse e fechasse o jogo, você perdia a tua chain. E quanto maior a chain, maior a chance de caçar um Shine. Então a galera deixava umas chains de 40 bichos ali e ia dormir. Fiz muito isso. Podemos dizer que a Gen 4, ela é uma das melhores gerações, pelas mudanças que trouxe no competitivo, por trazer o remake de Jotô, para os fãs de Jotô. E aí agora vem a Gen 5, né, cara? Que acho que é a geração mais odiada. A única coisa que eu tenho que adicionar, só da Gen 4, é que em HeartGold SoulSilver, eles fizeram a melhor coisa do mundo, que era aquele menu da tela de baixo, que era perfeito, era muito bom. Te deixava colocar dois itens registrados, te deixava correr automaticamente. Segundo dia, você ia com uma mão e um estilo sempre. E era perfeito, usando o L igual a A, que você faz o teu botão L funcionar com o botão A. E sumiu. Nunca mais apareceu. Ah, é, no HeartGold SoulSilver, a tela de baixo foi o melhor emprego dela. Daí botaram aquela porcaria lá, depois. É. É, não. Tinha 4... Não, mas isso aí é coisa... É que nem eu tinha falado lá, a Game Freak deixa coisa exclusiva em cada geração. Não venha com essa, não venha com essa. Não é que não venha com essa, cara. É uma coisa que eles fizeram mesmo. Retrocessos. Utilidade não é coisa específica de geração. Desculpinhas dos desenvolvedores pra... Sim, isso também, pra ficar mudando toda hora a engine. Ah, não. Vamos deixar isso exclusivo daquela geração. É desculpinhas dos caras que fazem o jogo, tá ligado? Foda-se. O HeartGold SoulSilver também foram os primeiros que... A fita tinha um sensor infravermelho nela mesmo, né? É verdade. Só que era só pra comunicar com o PokéWalker. Daí na quinta geração... Em 2011, logo antes de instanciar o 3DS, Estranhamente, pras pessoas. E foi a primeira vez, duas gerações no mesmo console. Saiu a geração 5, Pokémon Black e Pokémon White, Ainda para o Nintendo DS. O que é uma geração bem curiosa, pra ser bem sincero. Bem curiosa. Ela trouxe uma mudança estética bem gritante, né? Cara, eu gosto. Eu gosto. O único problema do estilo de arte que eu tinha da Gen 5 É que é tudo pixel estourado na minha cara. Sim, sim. Ela é muito pixelada e tudo mais. Era tudo animado. Muito legal. Ainda mais que a gente jogou no 3DS mesmo, né? Daí no 3DS ficou mais esperado ainda. Não tem o que fazer, mas... E jogava naquele DS, DSI de velho lá. DSI XL? Não, DSI XL que eu tenho. Cara, é isso mesmo, cara. Cara, aquilo lá era... Era muito zoado, cara. É, exatamente. Mas, cara, a 5ª geração com certeza é a mais odiada, assim, no geral, eu acho. Mas, sei lá, cara. Ela tem seus pontos positivos, acredito eu. Tem lendários estilosos. A minha opinião sobre a Gen 5 é que ela teve um metagame, a parte de gameplay especificamente, muito ruim. Ela não chamava atenção, ela não dizia, não, jogue Pokémon. Mas a história, tanto de Black & White quanto a sua continuação, são muito boas. As histórias são muito boas. Mas, o jogo em si, deixou faltando. É, isso é verdade. O enredo é muito bom. A campanha é interessante, né, que... Complementando ao que o Ader falou, o in-game, cara, eu acho que a história do jogo, a parte de in-game, ela é muito boa, cara. Tipo, a questão lá de você enfrentar lá o... O N, o Gethseys também. O Plasma, Team Plasma, não lembra? Team Plasma. Sim. É, Team Plasma. O N... Cara, aquilo era muito maneiro. Inclusive, vocês sabem por que que foi escolhido esse tema de libertação de Pokémons e tal, da filosofia do Team Plasma? A crítica do enredo todo de Pokémon Black & White é uma crítica da Game Freak pra PETA, né, que é a Associação de Direitos dos Animais. Que fez um chororô, né? Que faz, sempre faz um chororô, porque Pokémon é um incentivo à rinha. E vamos admitir que isso é rinha. A gente gosta de jogar Pokémon, que é uma rinha de bicho. E aí, eles resolveram fazer o quê? Resolveram fazer um enredo do jogo falando sobre libertar os Pokémon. Extremista que liberta Pokémon. Cara, achei genial, cara. Mas isso é real ou é só, tipo, ah, é achismo de alguém que fez teoria no Forchan, tá ligado? Cara, mas se você olhar, tem muito a ver. Ah, é bem possível. Ah, até o fato do N ser baseado no PETA faz sentido, porque o cara é mesmo um eco chato, né? Na verdade, ele é o hippie completo, né? Sim. Ele é o hipponga. Uma coisa muito interessante dessa geração é que eles tentaram dar um reboot na Pokédex, né? Que na campanha principal do jogo, você só enfrenta Pokémons novos. Sim. Você tem exatamente uma Pokédex de 150 Pokémons novos. E isso trouxe muitas tristezas, muitas raivas, porque você tem não só o Zubat, mas agora você tem o Wubat, que é tipo o Zubat 2.0. E também meio que forçaram a barra em alguns Pokémons que as pessoas ficaram muito tristes, como o Pokémon Sorvete, Pokémon Lixo, Pokémon... nem lembro o que mais que tinha. Mas de alguns Pokémons legais lá também. Mas aí eu penso, tá, e o Pokémon Gosma na Gen 1? E aí, como é que fica? O Pokémon Iman, sabe? É, porra. É chororô, me desculpe, isso é chororô. É chororô. Concordo que é chororô. Não, mas a questão do Pokémon Lixo, né? O Trubish, é que ele faz parte de uma, meio que uma tria de Pokémons de poluição. Muck, poluição de água. Coffee, poluição do ar. Trubish, poluição do solo. Fim! Ah, te peguei agora, né? Cara, na real... Cara, na real, cara, é... A Game Freak repete parâmetros, tá ligado? Toda geração vai... Toda geração vai ter o passarinho da Rota 1. Toda geração vai ter o ratinho da Rota 1. E toda geração tem o lixo, tá ligado? Tem o Muck na Gen 1. Tem o Swalot na Gen 3. E tem o... O Trubish na Gen 5, cara. Porque, se você reparar, a Gen 5 foi tipo a Gen 3. Ela tentou... Ela não cortou conexões com as gerações antigas, mas ela te forçava a só conhecer os bichos novos, tá ligado? É, só no post-game que você vai voltar a ver os programas antigos. Acho que a questão da Gen 5 fazer isso era mais você ter uma experiência nova, assim como você teve lá atrás com a Gen 5. Algo tipo, cara, eu não conheço nada do que está acontecendo, sabe? Era novo, tudo novo, sabe? E, querendo ou não, cara... Pô, eu nunca vi esse bicho, sabe? Querendo ou não, isso acaba fazendo o pessoal fã mais antigo ter um certo receio com a versão em si. É. Não, e tem muita gente que fala mal dos pokémons mais novos porque o cérebro filtra aqueles pokémons zoados das antigas, né? Sim. Ninguém lembra do Dunsparce, que é o pokémon mais zoado. O Dunsparce é maneiro, cara. Até... O Dunsparce é maluco, cara. É, ou até, tipo, o Jinx na primeira geração é um pokémon muito estranho. O Lictangue é um pokémon estranho. Cheio de polêmica também. É. Ah, cara, pega a Jinx. Só Jinx. O que que é, sabe? Pra mim eu fico, tipo, o que que é a Jinx, cara? O que que era pra ser isso aqui? Ela é uma cantora de ópera vestida de Valkyria, saca? Deve ser. Eu, é, você fala lá do pokémon sorvete, mas na primeira geração tinha o pokémon pokebola. É. E a evolução era só uma pokebola virada de cima pra baixo. É, é, é. Uau, parabéns. Grande design. Eu acho que o maior problema da geração 5 foi essa de, mesmo a da 3, de querer te forçar usar bicho novo e ele não ter conexão nenhuma com jogos velhos, é, digamos, alguns bichos ter conexões. Por exemplo, cara, você vê lá a Lomomola, cara, ela muito bem podia ser a evolução do Luvidisc, tá ligado? Sim, sim. Porra. E não saiu. É, o Emolga. O Emolga ser a evolução do Patiris. Isso, cara. É, tipo, acho que foi um do... O Bufalan ser a evolução do Taurus. Um dos defeitos eu acho que foi não ter essa conexão, tipo, trazer alguns bichos velhos e evoluir alguns bichos velhos, tá ligado? Aliás, parece que as gerações ímpares, elas são mais independentes e as gerações pares são mais saudosistas com as anteriores, né? Sim. Geralmente, geralmente. Então, se a gente fica aqui na Gen 7, vamos ter mais uns 150 novinhos em folha pra gente conhecer. Pra gente odiar. É, tanto que se você for ver, o template da Gen 6, que a gente vai chegar nela, é bem parecido com a Gen 2. Ela pega os conceitos que já tinha e expande um pouco neles. E da 4 também, até. Da 4 também, ela pega um conceito e expande nele. São conceitos mais conservadores, mas são muito bons, sabe? Tanto que a Gen 6, pra mim, é a segunda favorita, sabe? Na Gen 1, na Gen 3, na Gen 5, teve... A Gen 3 teve 130 e poucos, daí na Gen 1, na Gen 5, teve 150 e poucos. E daí na 2, na 4, na 6, foi na faixa de 100, né? É, na 2 e na 4... Na 4, não sei. Foi de 3 ou de 6 pra 4... Já, vou ver aqui. 9 3? É, 10. 100 e alguma coisa foi? 100 e 3, alguma coisa foi? A geração... A quinta geração adicionou 155 pokémons. Ah, é assim. É, é... Não, a 5, mas a 4, eu tô perguntando. A 4, 9, 3... 3, 8, 8, 8... E 130, não foi? 150 e poucos? 6. Não, foi 107. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 130 na Gen 3, e 107 na Gen 4. É. Foi aí, ó. 4, foi. Eu lembro que... Praticamente a mesma coisa. O que extrapolou deve ter sido os lendários, que eles colocaram um rodo assim. Sim, o lendário agora é só pra nego reclamar. Ai, você usa bicho lendário, você não sabe jogar. Ah, meu, o time dele tem Articuno, brother. Oh, meu, vou perder. Não, mas, cara, a Gen 5, acho que o problema, parte dela foi forçar a ser no DS, tá ligado? A batalha, aquele 3D, 2D forçado demais, cara. Meio esquisito demais, é. É, ali ficou muito estourado, ficou meio estranho. Mas ela, acho que ela teve coisas boas, não teve, cara? Não, o negócio vai falar, nossa, só... Teve, teve, teve. Ah, vamos lá, vamos lá. Eles estão falando dos haters da Gen 5, mas a Gen 5 não estão falando nada de bom da Gen 5. Mas eu acho que teve algumas coisas boas, né, cara? Surgiram, então, as Hidden Abilities, ou Dream Abilities, ou enfim, o que você queira chamar. Que são aquelas habilidades diferentonas, raras, que você só conseguia obter quando você conectava o jogo na internet, e usando o computador junto. Que foi uma coisa bem esquisita. É um site, você tinha que fazer o upload do teu Pokémon pra poder acessar ele pelo site. É, você dava o upload do seu save pra... É bem doido. Você tinha que dar o upload de um Pokémon seu, na conta lá do site da Nintendo, e esse Pokémon ia influenciar nos encontros que você ia ter lá. E aí, os encontros que você ia ter lá, você podia capturar vários, ia pegar amizade com vários Pokémons lá, e você só podia trazer um. Né? Não, não, era mais de um. Não, não, você trazia alguns. Você deixava um Pokémon lá dormindo no mundo dos sonhos, e aí lá nesse mundo dos sonhos ele era tipo uma fazenda feliz pra você criar, tá ligado? Você tinha que cultivar umas berries, que as berries você só conseguia cultivar lá. Você tinha que fazer uns minigames exploratórios pra conseguir alguns bichos. Eu lembro que eu ligava um esquema no meu navegador e ele fazia pra mim, tá ligado? Não, você trazia um bicho de cada vez, se não me engano. Não, você podia trazer mais, porque daí você ia num lugar no meio de Nova, era bem no meio, chamado Entry Forest. Você acessava pelo... Porque lá você capturava eles. Você acessava ali pelo... Você acessava pelo menu da tela de toque, ele não era, Adder? Sim, sim, era pelo menu da tela de toque. É, tinha o... Tinha o negocinho ali que você conseguia... É, você forest. Clicar no Dream World, ele puxava os bichos pra você, e você jogava as Dream Balls lá pra pegar. Eu, pelo menos, só conseguia pegar mais de um bicho quando tinha bicho de evento. Ah, tem um bicho de evento aqui, um Togekiz diferentão aqui, então daí você pegava, trazia o Togekiz... Eu pegava, acho que seis por vez. É que vai conforme... É que vai conforme você jogava, né, cara? Conforme você avançava nos minigames, né, cara? Por isso que eu usava lá um... É. Como que é o nome daqueles programas que você instala pra fazer as coisas por você? Eu lembro que eu usava um pra... Scripts. Eu usava um pra fazer isso, do Dream World, porque era um saco aquele Dream World, cara. Porra, tinha bote, velho. Ai, que merda. Eu usava um putzão lá pra pegar os bichos, tá ligado? É, aí você pegava... Você podia entrar nas ilhazinhas dos outros... Era um troço... Era até divertidinho, mas era esquisito. Eu acho que deve ter feito sucesso no Japão, tá ligado? Aqui pra cá não... Não vendeu a ideia. E você só podia ficar conectado lá uma hora. Era só uma hora que você podia estar lá. É, tinha esse limite de hora por dia. E uma vez por dia só. O bacana era você poder... O bacana mesmo disso era você trazer os bichos com as Hidens Habilities, né, cara? É, mas isso aí... Que tinha bicho que ficava louco com Hidens Habilities, assim. E era, tipo, coisa necessária. Tinha muito bicho que usava, tipo, Regenerators. Tipo, a Nine Tails com... A Nine Tails com... Com o Drought. O Poliorot com... Enquanto isso, o nosso chat de Smash aqui tá... Eles tão falando sobre o Pokémon. Montan discutindo o enredo com a melhor geração. Olha só que coisa aí. Mas aí... Diz pra eles que estão tudo errados. Nessa geração era só a fêmea que passava Hidens Habilities, não? É, exatamente. Sim, só a fêmea. Só a fêmea passava Hidens Habilities. Então quando você entrava no Dream World e você resgatava o bicho lá, você não sabia qual que era o sexo dele. Aí, quando você chegava lá, puta merda, era um macho. Vou dizer que essa parada de Dream World e tal foi legal porque foi lá que eu consegui meu arceus num... Foi legal porque ela deu muitos eventos, também trouxe o Dream Raider, porque ele deu lendários com habilidades especiais que praticamente se modaram o Metal Game. Dream Raider foi massa. Foi um app pra 3DS, né? É, 3DS. Você podia usar... Era o aplicativo do 3DS que você usava num jogo anterior. É, era um app de 3DS. Mas aí já tem que falar do DBW 2, né, cara? Já tem que falar do 2. Sim, Black White 2. Aí já foi o DBW 2. É, e falando de Black White 2, em 2011, na segunda metade de 2011, já um bom tempo depois de sair o 3DS... 2011 não, 2012, 2012, desculpa. Um bom tempo depois de sair o 3DS, a Game Freak e a Pokémon Company insistem em lançar mais um jogo para o Nintendo DS, Pokémon Black 2 e White 2. O desgosto de todo mundo que queria ver aquele Pokémon lindo em 3D não era dessa vez, a gente ia continuar vendo aquele sprite, aqueles 3D meio zoado. Mas beleza, tá aí, aí. Eu não fechei. Ah, tinha animaçãozinha 3D no Black White 2. Grande bosta. Sim, não, até... Eu acho que aquilo era bem incrível até para a limitação que eles tinham. Aquilo foi teste. Tudo que eu digo, valeu a pena a espera. Valeu a pena a espera. É, é engraçado que no Black e no White, o Pokémon Black tinha o Pokémon branco na capa e o Pokémon White tinha o Pokémon preto na capa. E daí no Black 2 e no White 2 era o mais... fazia mais sentido. Às vezes eles manterem o Kyurin como a terceira versão, eles fizeram o Black Kyurin que era fusão com o Zekron e o White Kyurin que era fusão com o Hashirin. E aí os haters... E aí os haters resolveram encher o saco mesmo. Ai, virou Digimon mesmo, porque agora tem fusão de Pokémon de evolução de DNA. Deixa, deixa o Pokémon fundir. Problema é desse. E daí o White Zekron ficava no White 2. Eu joguei o Pokémon Black, daí eu peguei o Pokémon Black 2 e tal, com aquele Black Kyurin bonitão na capa. Mas eu acabei não fechando ele, porque eu já tava meio que... Aquela coisa de ficar desfecho cheio. Eu tinha jogado recentemente o HeartGold e o Black, daí eu já não tava com paciência de jogar mais um. Mas eu lembro que eu gostei bastante no começo do jogo que ele... Eles descartaram essa ideia de manter só o Pokémon novo, né? Ele já tinha vários Pokémon antigos bem rápido no jogo. E eu acho que ele tem a abertura mais rápida de todos os jogos da série, assim. Tipo, em questão de alguns minutos você já tá explorando o mundo, não tem aquela... Aquele ritual de... Ah, lá o professor pegar o inicial, conhecer o rival... Vai pra algum lugar, volta, pega o tênis... Não, o tênis você já sai já do tênis, vai que vai-se embora. E como a Pokédex local do Black White 2... É, o tapa na bula, tipo, vai, vai, vai explorar, vai, vai, pá! E como a Pokédex local do jogo era mais ampla, logo no começo você já tinha uma variedade maior de Pokémons pra capturar. Não era aquela coisa, a rata 1 só tem o rato e o passarinho, né? A rata 2 só tem... Eu acho que logo na primeira fazenda você tinha Riolu, Mary Epps, tinha uns bichos muito paulantes. Ah, é, tem uma questão também interessante. Ela foi uma quebra de paradigmas, né, cara? Ela não foi, tipo, que nem Platinum, Emerald, Crystal, que é o mesmo jogo, só que com um pouquinho de maquiagem, tá ligado? Esse teve realmente um enredo completamente diferente, protagonista diferente, ginásio diferente, tudo diferente. Ele foi uma continuação mesmo do BW, do BW1, né, cara? É, você abriu áreas novas, você começava ali num, não era, você não começava na mesma cidade que BW, você começava já numa outra cidade, o ginásio normal, tipo, tinha dois no continente, né? Porque tem o antigo da BW1 e tem o novo que abriu, que é o Sharon, né? O Sharon. Que é o líder. Eu lembro que quando anunciaram isso, eu fiquei puto por ser pro DS, mas, cara, a propaganda de BW2, cara, aquela animação foi muito foda, cara. Não sei se vocês lembram. Aquilo lá foi muito legal. Outra coisa que é interessante, que a gente não falou ainda, é que tem a graminha que se mexe, né, tanto em Black White como Black White 2, que você tá passando na grama, você vê a graminha que se mexe. Se você passar ali, você tem uma alta probabilidade de achar um Aldino, o que em certo modo até é bom, porque ele dava muita XP e também podia vir Pokémon raro naquela rota, né? E isso continua nas outras versões e era uma coisa pra ter também com a própria Pokeradar. Tinham Pokémons específicos que apareciam nessa balançadinha, digamos assim. Só na balançadinha de grama. É, porque eu lembro que na caverna, o que vira a toperosa lá, o Drudigon, o Drillbur, O Drillbur, ele só aparecia nessa terra... Na terrinha, uhum. Isso. E ficava caindo as gemas também, né? As power gemas. Assim. É, e na ponte lá caia as peninhas. Na ponte caia as peninhas. E outra coisinha interessante do Pokémon Black White e Black White 2 é que você podia fazer a conexão via infrared entre os dois jogos. Aliás, inclusive essa conexão infrared também servia pra você trocar e batalhar mais rápido. Você não precisava ir lá no seu outro Pokémon e falar com a recepcionista lá e encontrar na Union Room. Não, você conectava lá com a infrared, pá, beleza, aqui, troca, passa isso aqui, isso aqui, cola... Mas era bem falho, cara. Era bem... Eu lembro que era meio falho. Ele tinha vários problemas de conexão. Ah, eu pelo menos aqui fora e a Vera Alone eu conseguia fazer. É, eu lembro que era bem falho. É, não, mas quando tem duas pessoas mexendo, ele dava vários problemas. Claro que nos torneios, que a gente fez pouquíssimos torneios dessa geração, mas nos poucos torneios que teve, a gente tinha que fazer a batalha lá pelo centro Pokémon, porque pelo infrared era bem estável. Ah, essa geração, essa versão também, ele tinha... ele tinha algumas coisas exclusivas jogando DSI, não tinha? Com lance de câmera e tal. É, mas também eu nunca consegui fazer que nem a game funcionar. É, nunca. É, uma coisa que eu achava legal daquela geração que eu acabei, eu acho que eu nem experimentei, é que tinha uma... um lugar que você podia batalhar com os personagens históricos da série, né? Ah, sim, sim, sim. O Red, o Steven... Era o PWT, o Pokémon World Tournament. Muito maneiro, e eu me arrependo muito de ter resetado o meu save. Tinha os líderes de ginásio, os campeões... Porque também você podia... ele te permitia baixar torneios com os times dos campeonatos mundiais, que já aconteciam de VGC na época. Então, se você queria jogar contra os times dos caras, dos campeões do MULS, você conseguia. Nossa, isso não estava ligado. Eu sabia que você podia jogar com os times dos campeões antigos. Sim, não, você pode jogar contra o campeão, claro, controlado pela inteligência artificial. Não, não, mas estou dizendo os campeões dos videogames. O Steven, a Stintia, o Red, entendeu? Os... é, o Steven. Ele está falando dos personagens. Ah, não, também. Mas você tinha, como o Adler estava falando, o VGC já tinha surgido na quinta geração, se não me engano, em 2011, não lembro, quando surgiu o VGC agora. 2010, 2011. E aí tinha esse lance no Pokémon World Tournament aí de você poder baixar o time dos campeões de verdade, assim, dos campeões que foram campeões no torneio mundial de VGC. No torneio mundial oficial. Daí tem todos os times dos caras que chegaram nas finais e você podia lutar contra cada um deles. Estava lá os times certinho como os caras fizeram. Sim, outra coisa que a gente não mencionou, até na quarta geração, é... Na quarta geração, quando saiu a Platinum, o Rotom teve mudanças, né? Que foi do... É, o Rotom ganhou formas diferentes. Ganhou formas dos eletrodomésticos. E aí vale lembrar que nessa geração, cada forma mudou o tipo, né? Até a quarta geração eles eram todos fantasmas elétricos. E na quinta geração, eles viraram conforme o tipo do golpe. Tipo, aí a gente tem o grande Rotom ventilador voador com levitate, né, cara? Pra ter certeza que nenhum Earthquake vai pegar nele. Vou dar esse Mode Break, tá ligado? É, pra ter certeza disso, você bota um Balloon nele. Ah, é, tem esse item também. Esse item também surgiu na quinta, né? O Balloon. Sim, é... O Balloon foi na quinta geração, que começou a piadinha com o Reatran, com o Balloonzinho voandinho. É, com o Reatran, com a carinha feliz lá, flutuando com o Balloon. Eu até lembro que eu pedi pra um amigo, agora amigo, que desenhou o Excadrill flutuando com os braços meio abertos, que tava com o Balloon preso na cintura. Outra coisa que a gente ainda não falou é que, finalmente, em Pokémon Black e White 2, aí surgiram, de novo, as animações constantes do Pokémon em batalha. Então, o bicho, ele tá se mexendo o tempo inteiro. No Black e no White, já tinha. BW já tinha. Isso foi, a primeira vez que aconteceu foi no Black e no White. Não, isso, isso era até a quarta geração. Na quarta geração, o bichinho fazia uma animaçãozinha lá, dava um Rebolation, e daí ficava estagnado. Já no BW, até que a gente comentou que ficava pixelado pra caralho, foi disso aí. E é o que eu falei, que considerando a limitação do DS, ficou uma coisa bem legal, ficou um efeito bem bacana. É, se você considerar a limitação do portátil, sim. Mas, cara, não comentamos. Eu acho que graças a isso, não sei eu, eu tive essa impressão quando joguei tanto o BW1 quanto o BW2, o Continente, ele parece grande no mapa, mas na hora que você joga, ele parece bem enxugado, tá ligado? Parece bem o lance... Ele é bem pequeno, é verdade. Esse parece bem o lance lá de canto em Gold Silver, tá ligado? Eu acho que como eles tiveram que gastar a parte, digamos, da memória pra fazer essas animações, eles meio que deram uma enxugada aí nas dimensões do mapa pra você andar. Eu lembro que, acho que foi a geração... É, eu acho que foi a geração que eu fechei mais rápido, assim, também. É, eu também, eu fechei em The Flash. Ah, e também tem o fato de que no Pokémon Black White 2, agora eu não vou errar, no Pokémon Black White 2 você conseguia encontrar Pokémons com Hidden Ability no próprio jogo, você não precisava entrar no Dream World pra poder pegar um Pokémon com Hidden Ability. Tinha lá as Iden Hollows. É, não, não... Mas era bem limitado o número de bichos, e era, tipo, eu acho que era só mentir, alguns outros bichos, era bem limitado. Era, vários, eram vários. O que importavam eram dois bichos. Era o Eevee, porque o Eevee você só tinha... Você não tinha como conseguir ele com Hidden Ability em BW1. Teve o evento, mas era só o Macho, que entrava daí naquele negócio que a gente comentou de que Macho não passava Hidden Ability, e o Ditto com o Imposter. O que eu me lembro dos relevantes ao metagame eram os dois. O Eevee, que você podia fazer os filhotes com a Hidden Ability, porque você podia pegar a Fêmea, e o Ditto com o Imposter, que eu me lembro de relevante eram os dois. É, também tinha o Mintino com o Skill Link. Mas não era, era. Tinha o Mintino com o Skill Link também. Ah, cara, eu adoro o Zanguzzi com o Toxic Boost. É, o Mintino, pra quem joga o formato da Smogon, nas tiers mais baixa, tinha ele usando o Skill Link, ele dava aquele Stay Whip do caralho lá. Botava King's Rock nele e virava uma loucura. Isso, isso. Ah, cara, eu gosto do Zanguzzi com o Toxic Boost. Coloca um Toxic Orb nele, paquete, tudo que for lá. Tinha lá embaixo, beleza. Eu sou muito achando chato esse papo, então vamos falar da geração 6. Cara, a geração 5, acho que ela não teve muita mudança, tirando, ao menos pro competitivo, as mudanças foram alguns itens novos, como o Baloon que comentamos, e as Hidden Abilities, né, cara, que alguns bichos mudaram, e aí essa geração foi só Wither War, só Guerra de Clima no competitivo, mas acho que fora isso, essa geração foi a que teve menos mudanças, né, cara. Além de bichos novos, como toda geração, ela trouxe só itens e a Hidden Ability, acho que foi a maior mudança, assim. De resto, ela foi uma geração que causou mais ódio na comunidade em si, tá ligado? Mas eu acho uma geração, ao menos a parte do in-game, a questão da história do jogo é uma geração muito boa, cara, assim, na parte... É, eu acho que esse, o jogo em si, no contexto de enredo, ele foi o mais maneiro de todos, porque ele tem um enredo realmente muito legal, mas, no geral, ele é bem mediano. A última coisa da Gen 5 é que ela foi mais uma geração de transição, porque ela não trouxe grandes inovações, algum ponto aqui e ali, mas ela não mudou as regras do jogo, por assim dizer. Ela só foi meio que uma ponte entre a Gen 4 e a Gen 6, que chutou o balde em todos os aspectos. Ou seja, a Gen 5 foi uma grande escada. Basicamente. Aliás, uma outra coisinha rápida pra falar, Pokémon Black White 2 também foi um dos eventos que... foi um dos jogos que mais teve evento aqui no Brasil, de distribuição de Pokémon. Ah, sim, foi bem no momento... O espaço entre a Nintendo não dando bola pra gente e a Nintendo não dando bola pra gente. aquele meio instante que a gente teve. De atenção, né? Eu lembro do evento, tá? Eu até tenho o negocinho no meu mural aqui, dos três lendários de Sino, Shiny, de Alga, Pauque e Giratina, Shiny, que teve na FENAC. Teve Meloeta, teve Kelt. Eu lembro que... Teve tudo, teve tudo, teve tudo. Mas vamos pra Gen 6, senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Vamos pra geração que presta, a única geração que existe. em 2013, final de 2013, outubro de 2013, finalmente isso aí é para o Nintendo 3DS, a geração 6 de Pokémon, com Pokémon X e Pokémon X. Ao mesmo tempo em todo o mundo. e aí A CIDADE NO BRASIL Não, foi no mesmo dia Mesmo exato dia 12 de outubro É verdade Tive que sair correndo lá na FENAC pra comprar o jogo O primeiro lançamento global completo do Pokémon, exatamente Cara, me ligaram da livraria Cultura, eu saí correndo estabanado pela rua Os caras me olhavam assim, meu Deus, esse cara tá correndo Eu, Pokémon, Pokémon, Pokémon E é isso aí Vários zumbis Pokémon X, Pokémon, isso foi a primeira vez que teve um lançamento global de Pokémon E foi o primeiro jogo da série para o Nintendo 3DS Visualmente também mudou totalmente o jogo Maravilhoso Finalmente 3D Finalmente o mundo O mundo O Overworld era verdadeiro 3D Não aquele 3D miguesento do Black & White É, e as batalhas finalmente eram, tipo, as batalhas hoje são como se fosse o Pokémon Colosseum, né Em termos de visual Você podia andar fora do eixo Você não tava preso no grid Nossa, maior revolução Cara, quando eu deixei o DS assim, parado um tempinho assim, sem querer E a câmera mudou de ângulo Incrível, né No meio da batalha, eu Puta merda Né Que daí, agora, a câmera, ela fica mostrando o seu Pokémon e o Pokémon oponente de outros ângulos Você fica Ele é lindo Ele tem textura Ele tem profundidade Fica naquele feeling de Pokémon Stadium Daí se liga o 3D Cai o framerate de uma forma triste Explode O 3DS destrói, amor de Deus Não, desliga, desliga, desliga Mas uma coisa que eu senti falta no Overworld do XY Cassão Cassão sabe como no Fire Emblem você aperta o R no mapa Ele dá um zoom out pra você ver mais no mapa e tal Tô ligado É, eu achei que no Pokémon precisava ter tido isso também Porque às vezes parece que como as coisas são maiores naquele mundo 3D A câmera fica muito perto, sabe Eu acho que tinha que ter como você afastar a câmera pra poder ter uma visão um pouco mais ampla Talvez seja a própria limitação do 3DS Pra não ter que renderizar tudo ao mesmo tempo Também Porque se você for comparar com a quantidade de informações na tela que tinha no jogo 2D Diminuiu É porque também, desde a Gen 4, eles usaram uma maneira diferente de renderizar o mapa Porque eles dividiam o mapa em quadrados de 32 Por 32 por 32 E eles iam renderizando o quadrado que você estava, basicamente E assim, tanto que existe um bug na Gen 4 Que se você ficar indo rápido demais de um quadrado pra outro Ele buga e descarrega um deles Que massa Não, é loucura É, e na Gen 4 era uma mistura de 2D com 3D, né Tinha alguns elementos que eram pouco 3D, mas a maior parte era 2D É, mas a Gen 6, ela trouxe bastante coisa nova Não, mas assim, ó Esse esquema de textura aí, ele começou de teste no Black White 2 Por exemplo, na animação de quando você encontra o Kyuren Que ele vai fundir com o outro E aí você pega e tem um leve vislumbre do que poderia vir na geração 6, né Que aí tem, aparece lá o Kyuren se fundindo com o outro Pokémon Você olha assim Se o nosso hardware fosse bom, era isso que a gente fazia Por que Game Freak vocês não fizeram isso? Aí eles fizeram Depois, na geração seguinte, né É, mas vamos falar de coisa boa então Surgiu um novo tipo de Pokémon, né Fadinhas, fadinhas Que gerou treta pra caramba esse tipo, meu Deus do céu Cara Quanta zoeira, nossa, quanta zoeira Eu lembro que quando surgiu esse rumor Tipo, um cara falando Ah, meu pai trabalha na Game Freak E falou que vai ter um tipo não sei o que, cara Todo mundo tirando sal, falando que era mentira, não sei o que Tipo, fala, que coisa ridícula É, quando surgiu o cara fala Não, não pode ser, não pode ser real Altas animação, todo mundo se amontoando Todos os dragões se amontoando no cantinho E o Silvion ali do ladinho com aquela cara fofinha E além do tipo fada, né, cara Teve, eu acho que a coisa que trouxe a galera mais nostálgica Que foram as mega evoluções, né, cara É, que a geração 6, como a gente falou As pares são bem saudosistas A geração 6 talvez foi a mais saudosista de todas É, basicamente, ela te deixava escolher um Pokémon original da época Ele dizia, ah, não, tá aqui Escolhe um segundo inicial pra você Você fica tipo, pô, peraí, como assim? Segundo inicial? Ah, não, não, escolhe aqui O Charmander e Bobassol é escolher tudo Aqueles que você lembra lá de trás Ah, sim, eles podem mega evoluir também Você fica tipo, ó E logo no lançamento eles fizeram a Um evento de distribuição do Torchic, né Pra mega evoluir É, do Blaziken com a Blaziken Então, basicamente, se você comprou no lançamento Você tinha 3 iniciais Sim Porque, assim De fogo É se você quisesse Ou você podia ter um de cada tipo se você quisesse Eu peguei 3 de fogo Eu quero queimar o mundo, só isso Sim Inclusive, eu nem usei o inicial da sexta geração Eu joguei, como os meus iniciais Eu queria o Torchic e o Squirtle Coitado, véi Ah, cara, eu gostei muito do Greninja O Greninja Então, foi culpa do Douglas, cara O Douglas já tinha pego o Greninja Ele falou pra eu pegar um Fennec Pra poder fazer um ovo pra ele Eu peguei o Fennec Achei tosco Daí eu fiquei com os Squirtle E o Torchic É, eu peguei o Fennec Porque eu não queria usar o Sapsatã Eu consegui uma sorte enorme Porque eu consegui 2 Torchic Shine Porra Do Breeding aqui Ficou um de presente Mas nem minha namorada Aham Porra Na mesma Na mesma Change Breed Isso puxa outra coisa também Consegui no Undertrade Um Caramba Um Froak Shine 6 IV Sua tudo pra caralho Deve ser hackeado Puxando essa questão do Undertrade Isso também trouxe Uma das maiores inovações da Gen 6 Que foi o PSS O Player Search System Acho que é isso Que basicamente ampliou A questão do Wi-Fi antes Que te permitia conectar Com praticamente Todo mundo Usando o sistema de French Code Então você podia ter Os seus amigos ali Você podia encontrar Até pessoas aleatórias Porque ele puxava Pessoas aleatórias da internet Jogava ali pra você Como passerbites Então você tinha acesso A várias pessoas De qualquer lugar do mundo Podia lutar com elas Treinar Podia encontrar uma criança De 6 anos do Japão Usando 6 arceus E você ganha dela Porque ela não sabe O que ela tá fazendo Coisas assim Só pra completar a ideia Dos iniciais Eu tava vendo Minhas boxas Que esses dias Eu finalmente consegui 1.000 Tentando essa distribuição Lá nos Estados Unidos Teve uma alma Muito caridosa Que num grupo de Amiibos Tava com 50 e poucos códigos Ele distribuiu lá Pras pessoas que não conseguiam Passar na GameStop Eu pedi E ele me deu um Então pra mim só faltam Dois pokémons endários Que são o Green Ninja de Kalos Se você quiser Girash Eu peguei o CD Do Renan Uma vez E fiz vários Girash Legit Eu te passo Um se quiser Porra cara Eu aceito pra caramba Eu tenho o bonus disc Eu aceito Eu te passo Ah você tem o bonus disc No GameCube Tenho Chora mais Que maneiro Esse jogo é raro A beça já Alguém tá reclamando lá Que a gente esqueceu De falar das triple E das rotation battles Na Gen 5 Verdade A gente esqueceu Totalmente Eu mencionei um pouquinho Na Gen 4 Mas verdade A gente esqueceu De falar que tem As triple rotation battles Chegou a ter metal game Pra isso? Sim Mas elas são tão bundas Que ninguém joga Roteixa é legal Só que tu ganhou O último torneio São muito nojentas É muito ruim Não ganhei cara Eu defendi Mas roteixa é maneiro Mas indo pra esse lance De formatos novos Na Gen 6 Veio a Sky Battle Que só dá pra você jogar In game E teve também aquela Que é bem específico Aquela lá Que inverte os tipos E as fraquezas Inverte Battle Não lembro o nome agora Inverse Battle Sim Eu joguei uma vez E foda-se Mas cara E pra galera Que curte competitivo Cara Essa geração Ela tipo O bridging Era uma coisa chata Difícil Demorava um mês Pra fazer um bicho bom E nessa geração Cara É Cara Putz cara Bridar nessa geração Ficou muito easy Né cara Com o Destiny Note Que passava Passava os IVs Mais fáceis Até 5 IVs Se não me engano De ambos os pais São 5 IVs De ambos os pais E aí você combava Com a Everstone Ou com Com os Power Itens Claro que Com a Everstone É bem mais jogo Mas É Cara Foi Foi uma mudança Muito boa E pra treinar Os efforts Também cara Como Entrou na geração 6 Entrou aquele lá Batalha de De grupo Não me lembro De horda De horda A batalha de horda Né isso A batalha de horda E aí tipo Ficou muito mais fácil Você também treinar Os IVs E com Com o lance Do Do XP Share Cara Essa geração Ela facilitou Muitas coisas Foi a primeira vez Que eu consegui Completar A A A A Pokedex E foi meio que Graças a A parada Do Rotation Battle Porque tem aquele Restaurante Em Lumios Que você pode fazer Rotation Battle Daí eu colocava Meu Blaziken Fuderosa na frente Dando chute Em todo mundo E deixava Os pokémonzinhas Atrás Ganhando experiência E evoluindo Se não me engano Agora Não lembro agora Quanto é de cabeça Mas Pokéros Mais Power Item Mais Horde Você faz Acho que 5 batalhas Acho que é 4 Os 200 E tinha os joguinhos Os joguinhos eram legais Acho que é 4 Porque você ganha 64 Alguma coisa assim Por batalha Agora não lembro a conta Mas se não me engano São 5 5 batalhas Você já completa Quase tudo Faz um Saquinho De espancar Essa geração Trouxe esses periféricos O Super Training Que tinha lá As bags E tinha o Pokéame Que trouxe mais Uma evolução Para o Eevee E os EVs Travavam em 252 Não em 255 O que não deixava Você perder Aqueles 3 EVs Na pontinha É Aquelas borradas Que às vezes Você deu um EV a mais Às vezes tem que usar Uma barrel Alguma coisa para voltar Não Agora o jogo mesmo Ele Ah você não vai dar mais Que 252 Eles corrigiram Esse erro Digamos assim Assim Esse do Pokém Eu lembro disso Coisa parecida Naquele jogo Do Kingdom Hearts O Kingdom Hearts 3D Então eu vi isso No Kingdom Hearts Falei Caraca velho Isso aqui combina Tanto com Pokémon Caiu ali no Pokémon XY Na sexta A gente entrou O Pokém Que é muito legalzinho É bonitinho Você ficar ali mexendo Fazendo carinho Do seu Pokémon Não tem lá Grande utilidade Aliás tem sim Seu Pokémon ganha Mais experiência Ah em game só Ele pode Whatever Ele pode se curar De status negativo Então ele está lá Paralisado De repente Seu Pokémon Se curou Da paralisia Por amor a você E também Cria animação Pode gritar Pode aguentar hit Pode Quando ele é muito feliz Quando ele sai Ele vira e olha pra você Isso é legalzinho Mas a utilidade real É só pra evoluir O Weave né cara Porque Só pra evoluir o Weave Eu acho que não compensa O tempo de você ficar lá Fazendo pornografia Com o seu Pokémon Não compensa você Até porque eles cortaram Isso do Fire Emblem né O que os caras fizeram De zoeira É isso Porque ia dar muita treta É verdade E essa geração cara Ela foi a geração Com menos bichos novos né Tipo Na Dex Tirando as Megas né Acho que teve Acho que foi em 60 Bichos novos Não lembro agora 72 Incluindo esses últimos andares Ela trouxe poucos bichos Mas ela trouxe Alguns bichos quebrados né Que pra quem joga Esmogam Aí já foram bonitos Tipo Greninja Greninja Grande A Gislash A Gislash Foi pro Berlândia Pô Mas uns Pokémon Massas pra caramba né A Gislash Eu curti Eu acho o Raulute Um Pokémon muito fofo Muito legal Tem o Talon O Talon Flame aí Que tá firme e forte Talon Flame massa Pangoro é maneiro O Pangoro é maneiríssimo Mas pena que ele é uma bosta né Golgoat Trouxe também o Golgoat Golgoat e macho Usando o Milk Drink Trouxe o Noivene Trouxe o Lorde Do 5 contra 1 O Clowitzer Eu já estou ficando nervoso hein That's That's weird Tem até o Pikachu da geração Que é o The Danny Toda geração tem um Pikachu Desde a terceira Desde a terceira Não na segunda Teve o Pichu Que foi o Pikachu da segunda Daí teve o Plasso e o Minion Na terceira O Pachirizu na quarta O Emolga na quinta E o The Danny na sexta Viu cara A Game Freak repete parâmetros Tem o bicho favorito do Renan O Florgs E por incrível No jogo base Só tinha 3 lendários Que eram os Hernias A Vital Que era outra capa E o Zygarde Que é o suposto Pokémon Z Que até agora Não surgiu aí Sim porque no jogo Você podia capturar Os hábitos Muitos de Shishikun Se não me engano Sim E o Mewtwo também Você podia pegar só um deles né E o Mewtwo Não você podia pegar os 3 se não me engano Mudava conforme o seu inicial É De novo conforme o inicial De novo Ah cara A gente tá esquecendo de falar Tem a questão da beleza Customização Customização do seu personagem né Você podia escolher se ele era Loirinho Bronzeado Porque não tem negro né Não existe negro no mundo Pokémon Como jogador Não existe negro no mundo Pokémon Porque não vão mudar nós de racismo É É Moreninho Tinha O lance de você poder mudar a roupa Que era maneiríssimo Mas e aí Como Como a Game Freak Gosta de retrocesso Lançou Pokémon Horas né Que não tem porra nenhuma Na minha opinião É a pior versão Cara isso é triste né Eu gostava muito do Omega Do Ruby Do Sapphire Mas eu não consegui jogar O Omega Ruby Eu achei muito chato Cara eu gosto muito Eu acho que Horas é a versão que eu menos gosto Eu achei ela meio fraca comparado as outras Eu acho muito mais maneira cara Eu gosto muito do Horas Cara eu acho XY uma versão bem melhor do que Horas Vou ser bem Vou falar a verdade cara Assim Horas Acho que a Horas é o exemplo Completo de preguiça Eu acho da Game Freak tá ligado Ou pra fazer você comprar o jogo Até agora eu não engoli aquele lance Dessa compatibilidade zoada Entre X e Y Tá ligado De você Puta Não custava os caras ter lançado uma DLC Ou algo assim Pra deixar os jogos compatíveis É tipo Você não pode Você não consegue jogar Talvez eu esteja falando merda Porque eu não entendo de programação Você não consegue jogar competitivamente É Horas com XY Tá ligado Isso Eu achei que foi um É isso foi sempre Todo conteúdo novo de horas É bloqueado pra quem tem XY Só pra quem não tá ligado Foi burrice O Jonathan vai falar que Que não Que é coisa específica De cada geração Que não tinha que ter Que tem que Mas não só eu Falei isso cara Foi a Game Freak Você fica defendendo Isso é desculpa de preguiçoso Eu vou colocar agora O Alborguete de novo Então solta aí Alborguete Por favor A resposta pro Renan Vá merda porra Vá merda Vá Eles deviam ter se esforçado mais Pra manter a compatibilidade Entre os jogos Sim E com o 3DS Era possível lançar um patch Pro X e pro Y Pra manter a compatibilidade Pro Mega Room Sim claro A Game Freak não fez Porque não quis Cara Inclusive teve patch De correção De erro Isso foi uma grande novidade Isso foi uma grande novidade Pro mundo Pokémon também Patches Antigamente era impossível Se lançar patches Pela internet Porque ninguém Nem todo mundo Tinha acesso a isso E tudo mais Agora não Você consegue jogar Um conteúdo novo E todo mundo Vai ter que pegar Pra jogar online Essas coisas assim Sim Agora até os caras Do subúrbio Como eu Tem DSL né É tem New 3DS aí O cara vende a alma Vende o rim E compra New 3DS Se não tiver Rouba o sinal do vizinho Eu acho que eu odeio Horas mais do que eu odeio Sei lá cara Gold Silver BW2 BW Não eu não odeio BW Eu acho que eu odeio Horas Cara Acho que de todas as gerações É a que eu Assim Eu jogo por questão do competitivo Mas Acho que é a geração Que Puta Essa compatibilidade Sacaneou demais Você não poder customizar O personagem Assim Claro que ela teve Umas coisas legais Tipo Como Uma acaralhada Uma acaralhada De novas megas Voar nas costas Do látios Cara Voar nas costas Do látios Foi maravilhoso É muito legal É meio lento né Cara Você não pode cortar Aquela animaçãozinha Dele tocando a flauta Tá ligado Isso eu acho uma bosta E agora você pode Dar fly pra qualquer lugar Pro meio das rotas também Você cai na rota Não precisa cair No centro pokémon Não precisa ter um centro pokémon Pra você pousar Mas o que eu não gostei Do Soaring Que foi Que eles botaram TMs escondidos Nas ilhas E se você não Tiver muita gente Por perto Pra dar street pass Você não consegue Todos os TMs rápido Eu achei horrível isso Forçaram você A fazer street pass Cara Se você mora no Japão Ou nos Estados Se você mora no Japão Que tipo Tem mais DS Do que a população japonesa Né cara Tudo bem né cara Mas aqui por exemplo Cara Em Curitiba Aqui Em Curitiba Que a maioria Acho que todos os castes Que são de Curitiba É só nos encontros E boa Tá ligado Tipo É difícil você fazer street pass Por aí Mas no Horas Você não precisa mais De street pass presencial Você pega street pass Na própria online É mas ainda é bem limitado Mais ou menos Mais ou menos Né Né Não mas Mas pega Não o suficiente Pra você pegar tudo O legal é que voltou Em Secret Bases Né cara Ah Secret Bases Nossa Que os caras conseguiram Criar uns labirintos Tão Teve uma vez Eu fui entrar Na casinha do cara Aí você entrou Quando eu entrava Aí dava dois passos Aí o tipo O terreno tinha Aquela setinha Pra te empurrar pra trás Aí me empurrava pra trás Eu saia do A minha é assim Eu nunca conseguia Consegui pegar A bandeira do cara A minha é assim Tinha que ser o Renan Eu sou desses Eu sou desses Eu sei A sua também é outra Eu olhei assim Porra Fazer um labirinto lá Beleza Mas poxa Faz o labirinto que dê Pra solucionar E aí Teve uns dois labirintos Desse tipo Que eu não consegui resolver E aí como é padrão Né Numa geração Num jogo novo Na mesma geração É Veio aí os Move Tutors Que mudou O metagame Mas Não veio O que a maioria queria Né cara Que foi a Battlefrontier Eu acho que foi Ficou faltando isso Ficou faltando O pessoal Chora até hoje Né cara Por não ter a Battlefrontier O pior é que eu olhava As ilhazinhas Que ficavam ali no mapa Falava Caraca velho Deve ter a Battlefrontier Ali Deve estar ali Nada Battle Resort Aquela Baguncinha zoada A mansão É o resort Francamente Pra mim foi bom Battle Resort Pra bridging Porque você tem um ciclo Infinito ali Do lado do daycare E tipo do prédio Ao lado do daycare Tem um negócio de VIV Então facilitou bastante O processo de bridging Mas faltou a Battlefrontier Faltou a Battlefrontier Não Eu só não gosto Porque aquele molequinho Do capeta Ele demora duas horas Pra poder se virar Quando veio o ovo Ele não é igual o velhinho O velhinho pelo menos Ele assim que nasce o ovo Ele já te entrega O moleque não O moleque se embroma É que o moleque é virjão Não manja das putarias Né cara É bem dessa Não duvido Que seja esse motivo Não duvido mesmo Eu acho que cara A Battlefrontier É o que a galera mais queria É Quando os caras faziam lá Os sacrifícios lá Pra surgir o remake De Owen Que é uma das Porque muita gente Começou a jogar Na terceira geração E é tipo A geração favorita Dessas pessoas né cara E cara Tem gente que Tem gente que dá Desculpa de Ah não teve remake Não teve Battlefrontier Porque é remake De Rubi Safiri De Rubi Safiri E não da Emerald Mas HeartGold Soul Silver É remake de Gold Silver E teve elementos da Crystal Tá ligado Então eu não sei cara Da Crystal E da Platinum É tipo Sim Teve a Battlefrontier Da Platinum Na HeartGold Soul Silver Nem a Battle Tower Nem a Battle Tower A Battle Tower Simplesmente sumiu O Battlemancyon lá Não lembro O Adrek tem todos os Tem todos os Os hologramas Dessa merda aí O que De qual jogo Dessa nova Dessa nova geração É basicamente A mansão É a Battle Tower Mentira Eu não tenho Eu não tenho O de Multibattle Na minha Horas Eu tenho Na minha XY Mas eu não tenho Da de Horas Porque ninguém Nunca quis jogar comigo Mas tem algum problema Aí amigo É né Tem o metagame Mais balanceado Com a dezena Dos novos Megas Trouxe um tipo novo Que balanceou o metagame Tirou aquela putaria De dragão fodão Trouxe bichos novos Que realmente Trouxeram um negócio Legal pro metagame E o jogo em si Aumentou Absurdamente A chance de shine Itens novos E o in-game É legal O in-game Eu achei muito bom Dos dois Tirando horas Que ficou faltando coisa E pareceu Meio empurrado Em geral Eu acho que é A segunda melhor geração De todas Se você é um novato Que nunca jogou Pokémon Não sei como você sobreviveu A todo esse podcast Mas Comece pelo XY Comece por XY Comece por XY Não por horas Por XY Comece por XY 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 Pela questão da customização Você vai sentir falta XY é um ótimo lugar Pra começar E pra dar A nossa palavra final Aqui Cada um de nós Diga qual é Seu Pokémon favorito Começando pelo Cação Meu Pokémon favorito É o Taurus Taurus Mas competitivamente Acho que é o Caesar Sabia Adder Meu favorito É o Glaceon E competitivamente Depende do Tia Mas se for Overused Acho que Keldio Keldiozinho é massa É Certo Eu tenho vários Pokémons favoritos Então Eu não vou falar De competitivamente Porque eu não tenho Eu não sou muito Acostumado Com competitivo Comecei agora A me preocupar com isso Então vou citar dois Que eu gosto Pelo design Que é o Zanguzi E a Milotic Justo Justo Pra mim Eu não consigo Deixar de amar O Swampert Que foi o meu Inicial Na geração Que eu mais joguei E era maneiro Porque vem aqueles Pokémons elétricos O ria da cara dele Ele me tirou Earthquake na cara Adorava Isso é legal Agora ele é Marombeiro Né cara Sim Ele só molhou o braço Pulou Um tiro das pernas Só ficou Malhando o braço Mas é isso aí Cara Eu gostava bastante Do Swampert Ele é Meu Ajudou a ganhar A liga de Hoenn Altas vezes Eu também gosto muito Do Metagross Que eu acho Maneiro pra caramba O design Metagross é o meu Favorito da terceira geração Então acho que Eu vou me encerrar por aqui Espero que você tenha Sobrevivido Espero que o papo Não tenha ficado chato demais Na hora que esses três Ficavam falando Essas técnicas ligadas Que até eu Tava boiando aqui Você ficou chato Falei Meteu Posso deixar um recado final Não odeia a geração 5 Ok Mesmo a gente falando Mais mal dela do que bem Ela até que foi legal Cara É Nenhuma geração é ruim Ela só que tem Algumas são melhores Que outras Não mentira A geração 2 é horrível E se você gosta dela Você está errado Polêmica Olha só O primeiro planeta A gente pode fazer um Blastcast Só do Adler falando mal Do G2 Ah tá Eu consigo Quer postar conta Eu consigo Espero que o Adler Tenha conseguido fazer O Jonathan falar Menos cagado Aí vocês vão ter que Fazer alguma coisa Porque pelo menos Eu soube as horas Que eu errei Lá Agora tem que ver Aqui na edição Depois Mas Eu vou Também dizer outra coisa Não odeiem Omega Rubia Eu faço a fear Eu gosto muito deles Diminuiu principalmente O problema De queda de frame rate Quando você liga o 3D Apesar de ainda Cair um pouquinho Cai um pouquinho Mas cai bem menos Do que caía antes Eu acho Um jogo muito legal Perdeu muito Por ter Perdeu muito Né Não ter customização E várias coisas Mas Também teve muito Teve muito a ganhar Eu gostei pra caramba E eu também recomendo Mas começa pelo XY Ele é maravilhoso também XY maravilhoso Então é isso aí Vocês querem Compartilhar seus Twitters Eu sei que o Renan É o Renan Orange O João Deve ter Ader Ader Arca Só que Se você não quiser Seguir alguém Que fica chorando Todo dia Não precisa seguir É E eu sou o Renan Greca Estou em tudo quanto é lugar Se quiserem mandar Feedback desse episódio Pode deixar o comentário Lá no post do GameBlast Pode deixar no SoundCloud Ou pode mandar um e-mail Para Blastcast ArrobaGameBlast .com.br Ah, falaram mal Da G2 Bando de filha da puta Falaram mal Dos meus jogos Galera Muito obrigado Muito obrigado Por ter ouvido esses especiais Até a próxima Algum dia saia a versão Green Ou não Tchau Tchau Falou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Ô, o Jonathan chegou Ah, é que o Jonathan chegou Ele tô ouvindo Ô Jonathan, você é muito burro, meu irmão O pior, já começamos o cast Xingando ele Ah, ele vai ter uma surpresa Que ele comecei a editar Pronto, já tá aí a resposta É, vai Vai colocar na edição Depois você vai entender na edição Ele vai cortar as burradas também É, mas então, cara É, eu Não, não, você vai ver só Não, eu não cortei Eu não, vem não Eu não cortei nenhuma das merda que eu falei Eu, inclusive, coloquei o Faustão de fio Eu não cortei Eu não cortei Eu não cortei Eu não cortei Eu falei merda Eu admito Errou É, foi bastante Foi bastante Mas, ei, 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 ei Eu sei Para, para, para Eu sei, eu sei Para falar merda É, é engraçado que no Como o Omega Ruby e a Surface São da mesma geração do XY Eles deviam ter se esforçado mais Para Cara, para de me interromper Filho da puta Eu vou te tirar da ligação Ele não vai conseguir se comportar Ele não vai conseguir se concentrar Alguém muta o Jonathan aí, por favor Mutou o cara É, ok E podem xingar o Jonathan É, é verdade Se alguma coisa foi falada errado Nesse episódio É culpa do Jonathan A cena embaixo Pera Qual o Renan? Eu não sei se você devia estar ofendido ou não Hã? Eu amo odiar esse mané Qual o mané? O Renan Ô, tá xingando os dois aí Tá xingando os dois Você também, seu bosta Você também é outro tomo Eu ainda não sei o que ele tava xingando Eu amo odiar esse nome Ok Blastcast Cinegame Eu amo odiar ele Eu amo odiar ele